Se vocês não conhecem, seu sobrenome é Novak também? É, pai. Johnny, pai. O meu é Johnny e o Daniel é Novak. Davi e Daniel. Davi são irmãos que começaram a vida na Mansão Maromba, são editores. E hoje, além de editores aqui, tanto um no Mansão Hype, quanto no Grey, são editores. E além de editores, são pessoas que eu confio. E só de olhar no olhar, ver que são pessoas que estão produtivas. Que honra, mano. Obrigado. Eu queria... E o Beto? Tá bem? Tá produzindo? Mano, o Beto é um cara que... O que falta, Anil, você acha? Tem muito potencial, velho. Eu acho que só falta ele ter força de vontade mesmo, pra transformar o potencial dele em ação. Tá ligado? Então compensa investindo, menino. Tô investindo. Não vou desistir, não. Ah, caramba, velho. Eu tô vendo a mudança dele no game. Eu acho que ele se achou aqui no game. Então eu não vou... Ao invés de eu ficar falando isso ou aquilo, eu vou introduzir ele onde ele quer, que é o game. Então eu pedi pra ele fazer umas peneiras do time nosso aí, do Free Fire e tudo mais. É um puta potencial o jogo. Você vê potencial nessa casa aí? Cara... Nesse time, né? Na realidade, eu vou... Tudo que precisa pra dar certo aqui tem. Tem pessoas com muita vontade, tá ligado? Tem muita estrutura aqui. O que você não deixa faltar aqui é a estrutura. Tipo, tem tudo que a gente precisa. Tudo. Tem computador, tem o lugar com energia, água, piscina, até coisa que, tá ligado? Faz o nível do negócio evoluir, tá ligado? Então é só constância e tempo. O negócio vai dar certo. Então aqui não é uma mansão mais. Eu troquei o nome, né? Só vou atualizar pra vocês. Mas aqui é um QG, é um time. Então vou comprar um time competitivo. Tô montando um time. Então eu vou pro cenário do eSports. Vou me dedicar mais o tempo aqui no eSports. É um potencial enorme. E tem também a Mansão Hype. Muita gente que fala muito, 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 muito. Mas não entende que aquilo ali não é só zoeira, não é só brincadeira. Aquilo ali é trabalho. Trabalho sério. Tem gente. Vamos atualizar o nome já, pai? Vai soltar já pra galera? Você acha? Porque eu ia soltar essa informação quando a pandemia acabasse. Acabou a pandemia, vapo. Mansão Hype é isso. Mas pela galera tá falando merda, tá falando isso e aquilo. Quer soltar a voz, pai? O porquê foi criada a Mansão Hype? A Mansão Hype foi criada com um propósito. Assim como o game abrange um público, tem um público-alvo. A Mansão Hype também. A gente busca o público adolescente, o público que curte mais uma zoeira sem mimimi. Fugindo um pouco da maromba, que é shape, dieta. E também tem um business por trás de tudo isso. Galera, só pra falar um pouquinho a parte de contrato. A Mansão Maromba teve o ápice. No meio do ápice eu tive contato com pessoas influentes relacionadas à música. Show. Faculdade. E shows enormes. É tipo carnaval. É tipo folianópolis. Eu fiz duas vezes folianópolis. E quando a Mansão Hype estourou, eu recebi uma mensagem de um cara extremamente fluente no show. E falou, por que você não divide a maromba e cria outro canal? Porque eu já tenho alguns contratos pra você. Beleza, fiz. Porque o cara era muito fluente, muito inteligente. Fizemos a mansão aqui no Guarajá estrategicamente. E antes de terminar a pandemia eu já tinha três contratos. Não digo milionários, mas eram contratos que envolviam um editor, um câmera, um rolê. E explica pra galeras. Vou explicar pra vocês. Por exemplo, tem aquelas festas de fraternidade, carnaval, final de ano. Você quer uma divulgação? Vamos falar uma festa a mais que a gente já tá nas ideias. Isso. Carnaval de Salvador, pai. A gente já tem... Camarote Brama especificamente. No pacote. Já temos alguns eventos fechados. Onde a gente vai tá fazendo a cobertura desses eventos. A gente vai tá levando o nosso público pra esse evento. Inclusive você que tem aí um evento. E quer público, quer divulgação, quer cobertura do evento. Vídeos específicos entre em contato com a gente. Negócios, trabalho. É isso aí que a gente faz todo dia. Inclusive já temos muitos eventos fechados aí pra depois da pandemia. Por isso que a gente não tava divulgando. Mas já tô... Botei, porque tipo assim a galera eu cansei de seguidor. Que fala, pô, o canal tá em baixa disso e daquilo. Galera, eu tô com descontra... Revelei. Não revelei aqui no meu canal, mas... Um dos meus patrocinadores que fecharam comigo. O Guaraviton. Se você não conhece, é uma empresa que fechou as três casas. Os três empreendimentos meus. Tudo por causa dessa proposta que eu vim. Que o que a gente fez acontecer. Que era o quê? Meninas divulgando carnaval, divulgando festas, divulgando cantor sertanejo, divulgando eventos, divulgando carnafacu, divulgando folianópolis, divulgando eventos grandes, hypados. E mini eventos que a gente tá falando com vocês. Às vezes, pô, eu tenho um lounge. Eu quero que a sua frater... Vixe, já soltou, mano. Já era. É isso. Pô, tá, pai. Posso falar? Pode falar. Fraternidade? Fraternidade. Manja, inspiração American Pie. Teve inspiração American Pie. Teve inspiração nos Estados Unidos. E vai ter inspiração àqueles colégios americanos. Então, Mansão Hype vai ser trocada nesse exato momento. Quando a gente voltar, vou trocar os dois nomes. Então, não é Mansão mais Hype. Fraternidade? Mas a gente tem alguns nomes aqui, pai. Não, não vou falar, pai. Não vou falar, pai. Esse nome. Fraternidade. Vamos deixar pro vídeo lá na Mansão. Ainda tá Mansão Hype. Vai lá. Vai sair a continuação desse vídeo lá. Então, se inscreve. Vou contar mais nada, pai. É um vídeo mais chatinho porque... Eu cansei, sabe, Fela? De porra, Toguro é burro, idiota e isso e aquilo. Porque tudo tem um porquê. Às vezes eu não posso falar porque não é o momento. Não era o momento pra eu falar isso. Estão em pandemia. Os contratos estão vigentes. Mas tudo esperaria dependendo da pandemia. Mas tá liberando. Se liberar o ano novo, pai. Mas tem um contrato que vai se pagar todo o investimento que a gente fez até agora. Então, galera. É um conteúdo mais empreendedor que eu tô falando com vocês agora. O conteúdo que eu falo no meu Telegram. Que eu falei aqui no Telegram. Então, inclusive, a galera do meu Telegram vai estar comentando aqui nos comentários. Um papo mais cabeça. Então, manja pânico que ia no... A galera falou que o pânico faliu, mas ficou 10 anos no auge. E que programa hoje bate de frente com o pânico? Tipo, mano, eu assisti a pânico. Eu fui no Spring Break, gastei mó moeda. Manda não, foi 7 mil reais pra ir no Spring Break México porque eu assisti o pânico. E o pânico ia lá. Você acha que ia lá de graça? Um milhãozinho ali, só pra cobrir o evento. Então, eu tenho condições... Não vou falar pra Spring Break. A gente tem condições de... Não vou revelar meus contratos, mas a gente tem condições de cobrir eventos internacionais, levando o público do Brasil até lá. É isso, galera. Olha o nível. Um contato que eu conheci, high level no meio dos artistas, me jogou em vários mini contratos. Mini contratos não, shows grandes. Pra levar as meninas entrevistando, fazendo acontecer, puxando o canal. Então, eu preciso botar a marcha no canal, que vai ser fraternidade. A gente vai falar o nome, mas é uma fraternidade. Se você acompanha filmes tipo... Projeto X, etc. Todos os filmes, colegial, americano. Aquele clima de zoeira, alegria, diversão. Astral pra cima, pra animar você e todo mundo que assistir, tá ligado? O contagiante, mano. É a ideia bem pra frente, só que a gente vai inovar na nossa época. Então, pode criar expectativa, porque o negócio vem pesado. É isso. E você é responsável por game, pai. Eu tenho vários projetos, vários investimentos. Um deles foi a Guaraviton. Segundo deles é a ROX. Terceiro deles é a Novidade. O quarto, fechei com a Free Fire, sou influenciador Free Fire. Caralho, é o nível, mano. É o nível, tá ligado? E tipo assim, eu não ainda tenho números de jogadores de game. Então, já somos 110 mil inscritos. Tem pessoas que passam a vida... 130, pai? Atualizado? 40, já. Então, mano, só tem eu falar... O canal meu tá aí embaixo? Não, tô felizão, mano. Sabe? Tô aqui pra revelar os novos números, mano. Tô felizão. Contrato do Guaraviton, eu posso divulgar. Eu ia divulgar o Guaraviton só depois da pandemia. Mas eu vou divulgar agora. Fechei com o Guaraviton. Contrato um dos maiores contratos que eu fiz. Fechei até agora. Maior que qualquer suplemento que eu tenho até hoje. Então, é número grande, enorme. Pra fazer acontecer esse projeto de rodar o Brasil. Com eventos, Guaraviton. Tando de ponta, puxando. Pô, não vou falar que eu não posso. Tá em contrato essa porra. Eu não posso. Galera, isso vai de roupa, objetos... Não fala, viado. Vai falar tudo. Pô, já não sei nem se eu vou levar gancho aqui das empresas. Só continua acompanhando. Vem coisa boa pra você que assiste. Outra coisa. Segunda-feira tem um personagem novo na Mansão Hype. Que vai ser outro nome já. A galera do Nordeste. Você que acompanha algum influenciador no Nordeste. Algum influenciador engraçado. Tipo o Ed, tipo o Gerson. O Gerson tá com a gente. Logo mesmo ele tá na Mansão de novo. Pra fazer acontecer. Pessoas humildes. Pessoas de bem. Pessoas de energia boa. Pra fazer puxar as meninas. Porque o que a gente percebe que menina em si... A gente tá falando papo empreendedor. Não é papo... É papo empreendedor. Meninas em si, Davi. Qual o que você reparou? Mulher em si não dá visualização. Já deu. Há muito tempo. Mas hoje tem que ter um envolvimento. Tem que ter um entretenimento feito com inteligência. Com pessoas que levam um jeito praquilo. Fico falando sério, galera. Não é arrogância, entendeu? É o que tá acontecendo no cenário. E daqui a um mês pode não ser mais isso. Entendeu? É o que a gente tá tendo no cenário hoje. É o que o cenário tá pedindo hoje. Envolvimento, entretenimento. Pessoas engraçadas. Pessoas humildes. Que é o mais importante. Pessoas de bom coração. E é isso. Fé em Deus. Pra cima e bora trabalhar. Quantas pessoas tem trabalhando hoje na Hype? Você e mais dois editores. Sim, eu e mais dois editores. E mais a tia da limpeza. Tia da limpeza. Tem o caseiro. Sim. E muitas outras pessoas que se beneficiam desse nosso trabalho. E aqui tem você. Por enquanto você, o Pacheco. Eu, o Pacheco, o caseiro. Acho que são quatro. Não, o caseiro é o personagem. Não. Caseiro daqui, né? Caseiro daqui. Então é isso, galera. Só um papo mais sério pra vocês. Um papo empreendedor. Um papo de cabeça. Não tem nada de achismo, não. Não queria revelar pra vocês, mas... Guaraviton é um dos primeiros a revelar, porque ele liberou. Ele esquece, porque o verão tá chegando. Ano novo tá chegando. Natal tá chegando. E os outros eu não posso, pai. Porque é contrato muito foda. É empresa nacional. Fala, pai. Tá bem? Só no rolezinho no condomínio aí. Tá bem? Pai, o que que o senhor perguntou pra você? Pode gravar? Pode gravar, pai. O que que é fraternidade pra vocês, pai? Fraternidade. É. Ah, amor de família. Primeira coisa que vem na mente. Tá, correto. E fraternidade em rolê, American Pie Manja? Eu quis falar pra esse lado. Ah, tá, tá. Ah, fraternidade? Tipo, colégio americano, faculdade. Mano, o que me lembra, sinceramente, é os beer pong, tá ligado? Beer pong. Conhece, pai? Isso, pai. É, o bagulho já vem na mente, né? E aí? Os copos... Ah, nunca joguei. Não, tu curte a ideia da fraternidade? Lógico. Em si. Sim. Ronda ou não? Ah, da hora. Qual foi a última festa grande que você foi no rolê, pai? Ah, faz tempo, né? Quarentena, mano. Então, mas antes, sei lá, carnaval ano novo. Ah, ano novo aqui mesmo, no Guarujá, aqui no condomínio. Você mora em Guarujá? Não, moro lá em São Paulo. Isso mesmo. Mas tem casa aqui? Não, não. É da família, né? Sim, isso de você, pai. Sou acompanhante. Tá alterado. Tá com nós, né? Eu acompanho você no Instagram, mano. Você é bosta. Porra, rapaz. Tá alterado modificadamente com a Brama? Sempre. Não posso falar patrocínio que vai vir patrocínio de cerveja. Eu posso falar, pai? Pode falar, pode falar. Mano, posso falar a marca? Não pode falar a marca. Galera, é contrato... Não tem patrocínio, não pode. Não precisa falar a marca sem patrocínio. Galera, é contrato nível... Maromba não existe esse número. Contrato nível... Alguém, fala. Nível é uma loja grande, mano. Não, o game é maior. Não, não, não. O game não. É tipo um canal que tem um... Adidas. Pronto. Só que no nível fraternante. É isso. Macho, vou dar um presente pra vocês, pai. Vamos ver se eu tenho. Olha, galera. Eu ando com... O que que eu mando aqui, galera? O que que eu mando aqui? O que que eu mando aqui? O que que eu mando aqui? Caralho, cadê os adesivos? Olha, que eu dou pra galera. Ai, ai. Ai. Eu dou adesivo pra galera e eu dou chaveiro. Então, galera, deixa a opinião de vocês. Eu não queria ter revelado isso agora, mas revelei. Papo sério. Tamo junto. Deixa a sua opinião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.